Música Teu riso nas mãos, pois há de haver um dia em que virá, nas contas do meu rei e o amor, Que só teu amor, que só teu amor, que só teu amor, que só tua voz, Amar dos beijos perdidos, dos lábios pés, amanhã é tão bonita o amor, Que só teu 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 amor, E só o meu amor procurou Em uma voz Paldados pelos perdidos Dos lábios tempos Quanto ao meu coração A alegria voltou Tão feliz amanhã Veste onde vai ficar